Hoje pela manhã entregamos aí no social, né, mil cestas básicas pra todas as famílias aí de Alto Garcense, né, que estão inscritos aqueles que compareceram também, que tem já inscrito lá no CRAS e agora à tarde começamos as brincadeiras, né, já tá aí os brinquedos com todas as crianças que já assistentes sociais mas a gente fala que toda secretaria é participativa em tudo, né então a gente quer agradecer a todos os funcionários, todos os secretários a nossa vice-prefeita e agora depois das brincadeiras, né, tivemos cachorro quente refrigerante, várias coisas aí sendo distribuídas e agora tem o sorteio dos prêmios que vai sair pro pessoal do IPTU que tá em dia e que foi lá pegar o documento, né o papel pra poder participar, então é um motivo de muita alegria hoje na nossa cidade pra todas as crianças, principalmente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau